Olá, bom dia para você que está no Brasil e boa tarde para os que estão aqui na Europa. Hoje é o dia 30 de janeiro. Bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Eu gostaria de ler com vocês em Efésios capítulo 4, verso 2. A última vez, então, nesse mês, que o mês também já está acabando, que a gente lê esse verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longa-animidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Nós vemos aqui, então, que o amor não procura o seu próprio interesse. Ele não é, primeiramente, não está preocupado com o seu próprio interesse. E estamos falando aqui, é claro, do amor de Deus. Ele vai procurar, primeiro, o interesse dos outros. Ou seja, ele vai procurar o bem-estar dos outros, o bem dos outros. O amor de Deus é assim. Ele pensa primeiro aos outros. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nos diz João capítulo 3, verso 16. Para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. Então, o que Deus faz quando ele ama? Ele se dá, ele se doa, ele entrega o seu Filho por nós. E, da mesma forma, vai acontecer com você. Colossenses capítulo 3, verso 14, nos diz o seguinte. E, sobre tudo isso, revestivos de amor. Do amor de Deus. Que é o vínculo da perfeição. O vínculo, a unidade da perfeição, nós encontramos no amor de Deus. O amor, então, vai abraçar todas as outras quatro virtudes que encontramos em Efésios capítulo 4, verso 2. É a coroa. Ele coroa essas virtudes. E é também a soma de todas as virtudes que Deus nos dá pelo Espírito Santo. E a gente encontra, numa das listas de frutos do Espírito que se encontram em Galatas, e você vai encontrar também em outras cartas dessa lista, nesta lista de Galatas, o fruto do Espírito está no singular. Porque o fruto do Espírito é o amor de Deus. A paz. A esperança. A fé. A longanimidade. Temperança. Etc. Percebem que o amor aqui é como a locomotiva. Se você tem, aqui na Europa, é claro, a gente usa muito trem, se você vai numa estação de trem e vê um monte de vagão parado, eles vão ficar parados o tempo todo até que sejam ligados a uma locomotiva. Sem a locomotiva não existe trem. O amor é essa locomotiva. E as outras virtudes, os outros componentes do fruto do Espírito são ligados a essa locomotiva. e então elas vão funcionar. Se o amor de Deus não estiver no seu coração, você pode fazer o esforço que você quiser. No reino de Deus nada funciona sem o amor de Deus. E tudo depende da graça de Deus. Que coisa incrível e maravilhosa. Se estamos no capítulo 4 de Efésios, Efésios é porque já lemos o 1, o 2 e o 3, onde Paulo nos fala da eterna obra de Deus, da graça de Deus operando na nossa vida para nos ressuscitar, para nos preparar para recebermos as virtudes de Deus, e quando a gente chega no capítulo 4, é como se Deus tivesse nos dado duas pernas e muita energia, e agora ele diz no capítulo 4, andem. Sem o amor de Deus, o trem não funciona. Como diriam os mineiros, né? O trem não funciona. Essas quatro coisas aqui formam a pedra preciosa da fundação da vida cristã e da unidade cristã. Se elas não forem, não estiverem presentes, nenhuma estrutura externa vai fazer com que a igreja esteja unida. Por que acontece muita divisão nas igrejas? Houve grandes divisões nos grandes grupos cristãos, aqui na Europa e no mundo todo, e a nível local igrejas se dividem. Porque não tendo o amor de Deus, a igreja não subsiste. Na verdade, ela nem é igreja sem o amor de Deus. E a única unidade que a justiça de Deus ama e admite é a unidade criada pelo amor de Deus nos nossos corações. Sem essa unidade do Espírito Santo de Deus, nós somos um clube, uma associação, mas nunca seremos um templo vivo, um corpo vivo, a nova sociedade de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.